E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês Aqui, mano, no canal do Lando Arrond E olha com o Thiago Hoje, rapaziada, o vídeo vai ser nervoso, mano Thiago Vai, vai, Thiago Mano, juro Rapaziada, hoje o vídeo Olha Vai ser bravíssimo, mano Nossa Thiago do céu Hoje, nossa, mano Fala, 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 fala Já vai fazer trilha Bagulho louco Mas eu não tenho quadriciclo Igual o meu amigo Thiago Reis Eu já falei pra você, né? Então, então É o seguinte, no vídeo de hoje, rapaziada Eu vou pegar, mano O quadriciclo do meu amigo Renato Garcia Que está aqui abandonado faz muito tempo, mano Juro Tá até um pedaço de cabo de vassoura aqui em cima Mano, tinha um cabo de vassoura Tem esse bagulho de gasolina que está aqui também Mano, está abandonado E hoje Eu vou pegar esse quadriciclo, mano Do meu amigo Renato Garcia Sem ele saber, tá ligado? Rapaziada, vamos ver primeiramente se ele está ligando Mano Se ele estiver ligando já vai ser Ixi O que é isso? Olha, mano Está tão abandonado aqui Não está precisando de nem embreagem O que aconteceu aqui, meu Deus? Isso aqui nós vamos ter que ver Mano Pode ser que não está nem ligando Deixa eu ver Opa 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 Olha o escapão Boa Ih, morreu Mano, vamos deixar o quadriciclo dando uma ligadinha Com uma esquentada Porque hoje, meu amigo Eu vou pegar o quadriciclo do Renato Sem ele saber, meu parceiro Agora só deixa eu ver essa embreagem aqui, ó E essa embreagem aqui está nada a nada, hein Olha, mano O bagulho está tudo parado Rapaziada, enquanto vai dando uma esquentadinha Eu vou ver onde que o Renato está, tá ligado? Porque ele não pode ver Ô, o Renato está por aí? Renato, está por aí? Está lá em cima? Ah, boa O Renato deve estar dormindo Ô, mas é o seguinte Eu vou pegar o quadriciclo do Renato escondido Você não fala pra ele Tá Demorou? Renato Não é pra falar Tô indo já Pode ir É, rapaziada Estava vendo porque a embreagem não está funcionando Tiago aqui já veio me ajudar O que aconteceu, Ti? Quebrou Mano, ficou um pouco quebra parado, né? Ah, alguém deve ter apertado forte Ou ficou ali queimando ali Está vendo no lugar errado, ó Eu acho que queimou, mano Estourou o cabo da embreagem, rapaziada Ele ferrujou e quebrou lá Mano, hoje eu e o Thiago tinham um rolêzão nervoso Não tinha não Vamos Mas vai fazer, né? Vai Eu trouxe o cara até com a menagem do meu pai, mano É, vamos botar ali, né? Passa na oficina Eu compro esse cabo aqui, ó Acho que foi eu que trouxe a última vez É de YBR Ah, então demorou Demorou Mano, hoje o rolê vai ser bravíssimo, rapaziada Então vamos pegar o quadriciclo do Renato aqui E... Olha que legal que eu vou fazer Vou arrumar Ainda O negócio estragado dele Que deixou abandonado Vai, mano Vamos nessa Vai, Thiago Pega, 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 pega Vai Boa, boa Vai, vai, vai Vou arrumar isso aí Vai, vai, vai Vai Ajuda aí, Bruno Vai ficar só olhando aí Elite Por isso que você não é caçador de lenda, né? Aqui, cara É, nervoso Bora, Thiago Vamos ver Agora 3, 2, 2 Vem, vai Rapaziada, já tudo preparado aqui, mano Olha que linda essa cena aqui, rapaziada Esse vídeo, mano, vai ser perfeito, mano Esse vídeo aqui não tem, mano Esquece O bagulho tá brabo demais Mano, peguei o quadriciclo do Renato O quadriciclo do Thiago tá aqui Oi Tem placa? É, tem placa Não sei Tem placa, tem placa Ó, eu vou levar o mini quadriciclo Mas o Renanzinho que vai levar pra mim Porque eu quero gravar um vídeo Nossa, que coisa Você vai fazer o maior desafio com o seu mini quadriciclo É, mano O maior desafio com o mini quadriciclo Aí eu deixo pra você só fazer Rapaziada Bora que bora que bora Porque, mano, o Renato não pode nem sonhar que eu peguei o quadriciclo dele Mas o bom é que na hora que ele parar pra ver Na hora que ele parar pra ver que não Tá chegando Eu já até arrumei, fi Deixa parar, vai ter que consertar Tem que consertar ainda É, mano Ele nem sabe que deve estar estragado Mano, chegamos aqui no posto Abastecemos tudinho aqui os quadriciclo Bora lá, bora lá? Bora, meu amor Agora chegou o grande momento Nossa Isso é uma pauzinha para o queroseno Uhum Tá pegando aqui um lanchinho Ó quem chegou também Chama, filho Cheguei com alimento, hein Chegou com alimento já Agora, filho É... Só ir pra oficina Esperar trocar o cabo E comer o alimento E partiu, mano Quadriciclo Deles Bora, bora, bora Hum... Será que esse o suco vai cair? Sanduba natural Eu aconselharia você segurar, hein Vou segurar Eu acho que é rapaziada, velho Cadê meu lancho? Que lancho, cara Tá aqui, calma É horrível, viu É, caiu Nossa, senhora Bom, hein Cadê meu lancho? Gatinha, pai Tá aqui Tá aqui Acho que tá aqui Bora, bora, bora Tapa o chope de mãozinho Hum? Fala aqui, rapaziada A parte que estragou E aí, Thiago Cadê o cabo novo? Olha o cabinho novinho, ó Olha que bonitinho, ó Velho Tudo ferrujado Deixa aí Coloca lá, Thiago Coloca o cabinho Coloca lá, né Vai colocando Cabo devagarinho Vai colocar lá do outro lado Vai passando ele Qualquer jeito mesmo Só tem que funcionar hoje, né Depois não é pra devolver Né, não O negócio não vai fazer ele funcionar hoje Depois o Renato Dá um jeito É nada Já vai ficar certinho, Thiago Colocou? Cara Tem um processo, né Vai, já tá pronto Esse pastelzinho aí? É, meio que você sabe Aí, beleza Foi? Não É etapa, né Então vamos, então Ô, Thiago Quer ir de um jeito mais rápido? Você vai ir aí em cima Arrumando E eu vou dirigir na caminhonete E aí, isso é legal, né É, rapaziada Thiago tá conseguindo Arrumar o quadriciclo do Renato Mano, vai dar certo o rolezão Brabíssimo Ai, que cabecinha gostosa Você vai dar um tapa Nossa, acabei de ganhar Tu vem com o tom na ColorWiz, galera Boa Ganhei mesmo, cara Tava com 400 Deixa eu ver se eu solto Deixa eu ver se eu solto Tava com 400 Agora tá com 600 Mano, você tá, você tá viciado Para com isso O Thiago Red conseguiu Valeu, Thiagão Valeu, mano Aí, rapaziada Certinho, ó Ó, apertando Ó, desgrama Pera, eu Ai, me espera Ai, Thiago Eu fiquei com medo de vocês irem embora Ai, vambora Agora deu certo Bora, bora Mano, não vai conseguir andar, velho Vai conseguir arrumar o quadriciclo do Renato E agora, parceiro É só curtir Partiu Mano, a gente vai num lugar agora Que vocês vão relembrar Os velhos tempos Mano, a gente vai num morro do desafio Lembra do Bosteiro? Lembra aquele Mano, a gente ia muito gravar Quando era Nas antigas, tá ligado? E hoje a gente vai voltar lá, mano Quem é cliente? Quem é cliente? Mano, quem é inscrito antigo Vai lembrar bastante, mano Desse vídeo Que nós gravávamos lá Vocês vão ver Mostra Aí, eu vou subir Chegamos, chegamos Chegamos Mano, quem lembra desse lugar aqui, rapaziada? Proibido o quê? Sei lá, nem ler Nem vou ler Porque esse problema não é o quê? Proibido não é de quadriciclo Mano, vamos Vamos embora Mano, quanto tempo fazia que a gente não vinha aqui, mano? Quem lembra desse lugar aqui? Aqui já foi feito campeonato dos caçadores de lenda Esse aqui apresenta, mano O morro do desafio Vamos descer aqui os quadriciclos Porque hoje, Thiago Eu não estava conseguindo andar Muito, muito gostoso, mano Olha o tamanhão desse espaço Olha o tamanho dessa subida Descer ali Nossa, mano Vai acabar com tudo Eu também não Não, eu também não Só vou sair daqui de noite A minha hoje é essa É Vamos embora, filho Ajuda aí, vai lá desamarrar o seu vasa Bom, rapaziada Chegou o grande momento agora, mano Pra ver se o quadriciclo do Renato vai funcionar Agora vamos ver se o quadriciclo do Renato vai funcionar Agora vamos ver se o que é, rapaziada Mano Se o Renato souber Eu tô com quadriciclo dele aqui Cara, para de ser burro Ah, meu Deus do céu Vamos ver Tá muito tempo parado, né Coloquei gasolina agora Calibrei os pinetros Aqui é a embreagem Ó, vaiando, tá vendo, ó Ó, tá vaiando Pega, tá salcando Mano, eu vou deixar dar uma Uma esquentadinha, rapaziada Vai, mano, eu juro Quando o Renato ver esse vídeo Ele não vai entender nada Ó, tá falhando Renato, quando ele voltar pra você, mano Eu juro, vai estar melhor do que veio Ó Ó Mano, deixa eu dar uma esquentadinha Ó, rapaziada A gente se enganou um pouquinho É, mano Fala, rapaziada Você foi corajoso, Thiago! Foi corajoso, ia passar um milhão de lado. Nossa, mano! Eu nunca vi de quadrinho de um lugar aberto desse, mano. Nunca! De verdade mesmo. Ah, mano, eu tô tão emocionado. Mano, eu vou colocar a copa na cabeça e vamos lá, vamos ver? Ficou se acertou na minha camisinha. Rapaziada, eu quero ver aquele Renato quando ele vê que eu tô com o quadrinho dele fazendo isso aqui. Bom, rapaziada, Thiago. É agora, mano. Todo esse rolê pra esse momento, mano. É, mano. A trilha linda total! Eu quero andar um pouquinho de água. É, você vai ficar por aqui? Eu vou ficar aqui. Não, ainda correndo não. Vamos dar uma volta. Viado, você voa de lado. Ah, não quero voar de lado agora. Bora, rapaziada! Irmão! Nossa senhora! Caiu! Caiu muito! Carai! Nossa, rapaziada! Acabei de levar um tombo! Você estava dessa altura, viado! Voando! Você virou um monte de água! Mano do céu! Eu não sei se tava gravando! Velho do céu, eu não sei se parou de gravar! Mano do céu! Mano do céu! Eu vi o que aconteceu, velho! Não, tava! Mentira, eu quero ver! Rapaziada, bora de novo! Thiago, eu acho que vou um pouquinho mais de boinha! É! 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 Pra conhecer o ambiente! Isso! Você viu o quadriciclo, né? Eu tá muito empolgado! Qual de água? Ai! Mano do céu! Cheguei a comer grama! Bora, rapaziada! Mano, eu levei um capote! Bora, Thiago! Bora, Thiago! Vamos ver! Nervoso, rapaziada! Nervoso mesmo! Você tá maluco, mano! Ai! Mano, eu tô nervoso, velho! Mano, eu tô nervoso, velho! Mano, eu tô nervoso, velho! Não segura! Não segura, mano! Não, mano! Não segura! Vem do céu! Olha aqui! Chegou a esmagar meu dedo! Olha! Tô tremendo, viado! Tá, pô! Olha que legal! Aqui, mano, é muito forte! Eu fui ali, nego! O meu morreu! Tipo, eu tava... Eu tava lá dentro, né? Aham! Aí, mano! Eu fui colocar o pé pra fora! Eu só bati o pé assim! Mano, você não segura os quatro ciclos! Não segura, mano! Vai aqui! Olha, mano! Thiago! Mano, tem que parar com essas coisas! Vamos brincar por aqui! E agora aquele morro do caramba ali! É, mano! Aquele morro do desafio! Vou falar a verdade pra você! Vai ser tenso, hein? Vai, mano! Mas eu tô com você! Então vamos! Ó! Ele acabou de chegar ali! Tá mini-moto! Tá mini-moto! E, mano, de verdade! O que eu trouxe pra subir o morro do desafio, vocês vão ver, mano! É o mini-quadriciclo! Por que esse quadriciclo grandão? Tipo assim, o Thiago vai gravar! Eu vou subir com você! Mas eu vou de mini-quadriciclo! Vamos ver se vai subindo! É! É doideira, nego! Thiago! Conseguimos! É, mano! Só de estar aqui, né? Só de estar aqui, mano! Só de dar essa soldada assim, ó! Já é legal! Não, é nervoso! É porque em casa não pode fazer isso! Tipo assim, o Elton mata nós! Ah, e não tem espaço! É, não tem espaço! Assim, mano, aqui é muito louco, tá ligado? A gente veio aqui pra curtir, tá ligado? Já que o Renato deixou o bagulho dele parado ali, eu falei, vamos dar uma voltinha, tá ligado? Eu vou dar a última voltinha, vou cumprimentar o Renan lá, falar que eu trouxe o quadriciclo pra cá! E, mano, é isso! Bora, bora, bora que eu vou dar mais uma volta! Bora, Thiago! Para de se matar aí, cara! Bora, rapaziada! Vem Renan, vem Renan! Ó, Renan veio com o mini quadriciclo! Ai, morreu! Chama! Cara, é pequenininha! Você quer ir lá? Ah, que brome, bora! Ah! 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 Nervoso, nervoso, eu quero também Ah, não subiu Como que você fez? Ah, nervoso Já foi ali velho, o Chacoa pulou, e aí não? Eu vou pegar no quadro do outro lado Não, blabíssimo Ah, vai ganhar um Ah, rapaziada Cancei, irmão Cê tá doido, velho Que vídeo doido é esse? E aí, Edinho? Da hora demais E aí, né? E aí? Chegou? Mano, da hora vir pra cá, né? Nossa, vai ser nervoso demais, velho Nossa, olha aí, rapaziada Meninzinho 456 chegou Eu trouxe o avião, mas dá pra voar aqui, ó Mano, eu acho que esse bagulho vai pegar fogo daqui a pouco Tiago Vai no fumaça pra caralho, hein Mas por que que tá fumando assim? É... Ah, o carro tá bem breagem, tá encostando o motor Ah, tá É, rapaziada Eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano O Renato só vai ver que eu peguei o quadriciclo dele, mano Quando ele vê o vídeo E vê o que a gente tá fazendo aqui hoje, mano Ele vê um capote Não foi brincadeira, mano A GoPro bateu no meu nariz Você tá sangrando ainda? Tá Tá? Tá Você caiu? Mano, eu caí feio Você não tá ligado? Eu tava assim, ó Am, bam, bam Eu drift, né? Aí, mano Tá vendo aquela valeta ali onde passa o carro? Ó, grudou Mano, eu voei assim, ó Batei a cabeça Golpou pra trás Vixe Maria Mas, mano, brincadeiras à parte Se você gostou desse vídeo, mano Deixa o like É um vídeosaço, mano Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, tá ligado? Deixa o like, mano Deixa o comentário Porque, mano Isso aqui que a gente faz é pra se divertir É pra vocês Então, valeu Falou